Falar dos 15 anos da Terra de Direitos é falar diretamente de uma pessoa que é o Darcy Frigo. Eu convivo com o Darcy Frigo desde 2006, quando recebemos a difícil missão de criar o Fundo Brasil de Direitos Humanos e com o Darcy Frigo eu aprendi muito. Eu aprendi o que é litígio estratégico, eu aprendi direitos humanos, eu aprendi advocacia popular. A convivência com o Darcy foi um negócio impressionante e nós dois recebemos um prêmio em Brasília de acesso à justiça, uma medalha e eu vi o quanto o Darcy Frigo é merecedor, é merecedor do sucesso desses 15 anos e é merecedor da pessoa, do reconhecimento que ele tem Brasil afora. Parabéns Darcy, parabéns Terra de Direitos.